Economia, uma pesquisa mostra que o aluguel de imóveis aqui em São Paulo é um dos mais caros proporcionalmente entre grandes cidades pelo mundo. Samy Dana. Alugar um apartamento de um quarto no centro de São Paulo custa em média 412 dólares. Um valor que equivale a 95% do salário médio pago na cidade, que é de 432 dólares. Já em Nova York, nos Estados Unidos, alugar um imóvel nas mesmas condições é sete vezes mais caro. Sai por 3.100 dólares, só que os salários lá são bem mais altos que no Brasil. No entanto, mesmo pagando bem mais, é preciso gastar muito menos, só 38% da renda para pagar o aluguel. Os números não são oficiais e sim da plataforma colaborativa Númbio, que reúne centenas de milhares de contribuintes do mundo todo alimentando dados sobre os custos do dia a dia e que dão uma boa medida do quanto as pessoas pagam para viver em mais de 10 mil cidades ao redor do mundo. No Reino Unido, outro exemplo, alugar o mesmo apartamento de um quarto no centro de Londres, sai por mais de 2.300 dólares. O custo equivale a 56% do salário médio de um morador da cidade, bem mais do que paga um morador de Paris. O aluguel médio na capital francesa é pouco mais de 1.400 dólares e equivale a 42% da renda média dos parisenses. Mais barato só viver em Berlim, enquanto o aluguel na capital alemã equivale em euros a 1.178 dólares, o valor é de 34% do salário médio da sua população. E isso que os habitantes da cidade reclamam da alta dos aluguéis a ponto do governo local ter decretado um congelamento que durou até meados do ano antes de ser derrubado na justiça e tido como inconstitucional. Agora, onde os valores de aluguel são parecidos com os daqui do Brasil? A resposta seria Moscou. A capital russa tem um aluguel que gira em torno de 960 dólares, algo como 86% da média salarial local. Na China, também é caro alugar o imóvel. O aluguel de um apartamento no centro de Pequim sai por 1.119 dólares e equivale a 84% da renda do trabalho local. É claro que existem outros custos, né? Alimentação, transporte, energia e por aí vai. Mas fato é que viver no Brasil é caro e os números não mentem. Obrigado. Obrigado.